Feliz em você, adora em você, glorifica em você. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe a Bem-Aventurada e Sempre Virgem Maria. Voltamos para consagrar a nossa semana. Espero que você tenha vivido também o sábado e domingo na presença de Nossa Senhora, com a recitação do Santo Terço, que é tão importante para a nossa emancipação espiritual, para o nosso progresso na vida espiritual, enquanto católicos que amamos a Virgem Maria. Enfim, ainda estamos no mês do Santo Rosário e a presença simbólica de Nossa Senhora do Rosário, por meio desta imagem, que nos lembra a entrega de um símbolo de nossa fé, que é o próprio Rosário. E nos lembra também o quanto devemos olhar para o coração de Nosso Senhor, uma vez que Nossa Senhora apresenta também o coração de Seu Filho, nesta imagem de Nossa Senhora do Rosário. Muitas são as intenções que nos levam também a rezar pelas diversas necessidades das pessoas que estão em comunhão conosco. Especialmente, nós queremos agradecer pela beatificação, aliás, pela canonização de Santa Dulce dos Pobres, a brasileira, que em meio ontem a vários outros santos de várias partes do mundo, foi elevada à categoria de santa. Ela já tinha uma vida santa, ela tinha fama de santidade, mas agora a Igreja, num ato oficial, por meio do Papa Francisco, designou a Santa Dulce dos Pobres como um modelo de santidade, uma intercessora que nós podemos invocar lá no céu. É muito importante lembrar o milagre que ela realizou. Pela intercessão de Santa Dulce, um homem voltou a enxergar, ele que era cego desde os 14 anos, invocou a intercessão dela e voltou a enxergar. Vamos também pedir pelas intenções de Odete Lisboa, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, orações pela minha saúde. Lá de Blumenau, a Maria Martins de Andrade, ligou para nós, aqui no Call Center, e pediu orações pela sua saúde e pela cura das dores que ela tem nas suas pernas. O Marco Antônio Jordão, da cidade de Castelo Espírito Santo, pede oração por si mesmo, pela sua família, e que Deus abençoe o seu trabalho. Também a Carmen Maria Muniz, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, lá em Sergipe, pede orações por si mesma e também pela sua família. Orações para toda a família, em especial minha irmã que está com câncer, disse assim em sua ligação a Sebastiana Bueno Silva Silveiras, São Paulo. E falando no nosso Call Center, vamos dar uma olhadinha como é que o pessoal está trabalhando hoje lá. Várias pessoas prontas para te atender, muito simples, você entrar em contato conosco, 62-3506-9800. Olha só, o pessoal está lá, firme, digitando, vendo suas informações lá, que você pode deixar registrada, pode deixar registradas lá no nosso cadastro, na nossa central. e precisamos da sua ajuda. Se você ligar, fizer o seu cadastro, nós vamos ter muito mais programações capazes de atingir as diversas pessoas, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, porque também estamos na internet, não só na televisão e no rádio, mas também na internet, na parte gráfica, mandando nossa revista, nossa cartinha, com a ajuda das irmãs da Copiosa Redenção. Acesse também o nosso portal www.paieterno.com Muito importante que você nos ajude a fazer conhecido o amor do Pai Eterno. Também nós temos nossas redes sociais, olha só, você pode conhecer lá no Instagram, arroba tvpaieterno, é a nossa conta no Instagram, e no Facebook, simplesmente tvpaieterno. Lá no Instagram, a Tatiana deixou esta mensagem, peço oração a minha mãe, Lúcia da Lefe, que tem metástase óssea e amanhã vai fazer novo exame, que o Divino Pai Eterno dê a graça de reverter o resultado desse exame, e que minha mãe receba a graça da cura, por intercessão do Padre Pelágio. Amém. Quem sabe esse vai ser o milagre que vai levar o Padre Pelágio, assim como Santa Dulce dos Pobres, a honra dos altares. Franciele Feitosa, peço a intercessão do Padre Pelágio, junto ao Divino Pai Eterno, pelo resultado do exame que fiz hoje. Vamos pedir sim. A Rosalina Garcia, pede assim, proteja a minha família e dê muita saúde a todos nós. A Danila Melo, peço oração pela minha saúde e de toda a minha família. O Vado seja o Pai Eterno por tantas intenções, e é claro, vamos reunir também junto a essas intenções, algo muito importante, que é a devoção ao Padre Pelágio. Você conhece, já ouviu falar desse grande santo que viveu em Goiás? Então olha só o rosto dele aí, aparecendo para nós. Você pode invocar também o Padre Pelágio, ele está em processo de beatificação, ele já é venerável, ou seja, foram comprovadas as suas virtudes, fé, esperança e caridade. Viveu de forma heróica tudo isso, por isso ele é venerável. E nós, no final do nosso texto, costumamos rezar pedindo a sua beatificação, canonização, e contamos que você possa pedir um milagre a Deus pela intercessão do Padre Pelágio, para que esse milagre de uma cura física, que aparentemente estava difícil de ser curado, ou talvez impossível, possa agora ser curada por essa intercessão. Não esqueça de pedir por você, você também pode pedir também por outra pessoa, tá bom? Que você conhece. Lá nas nossas redes sociais também você encontra mais informações, lá do Padre Pelágio você pode encontrar também o nosso Instagram, arroba pepelagiosalter. Anote aí, pepelagiosalter. E você pode conhecer também esta grande obra de propagação da devoção ao venerável Padre Pelágio. E assim nós vamos agora pedir uma bênção especial para o texto que você traz consigo, ou para aqueles que você acabou de comprar ou receber de presente. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chega até vós o nosso clamor. Para a honra e glória de Maria Santíssima, Virgem Mãe de Deus, em memória dos mistérios da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, possam esses rosários ser abençoados e santificados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o seu rosário abençoado, nós queremos agora trazer para a nossa mão, né? Olha só, muito importante que nós possamos rezar o Santo Terço. Lembre-se de participar comigo do Santo Terço, quem sabe amanhã ou em breve, você vai colocar seu nome lá na listinha, que nós já temos uma lista um pouco grande, mas quem sabe na hora do sorteio, você vai ser escolhido para rezar comigo, em algum momento aqui do Santo Terço, de preferência uma dezena inteira, 623506-9800, convido você para rezar comigo. Vai ser um prazer que você tenha essa gentileza de dar um pouquinho do seu tempo, rezar pelo menos uma dezena ao vivo aqui pelo telefone, tá bom? Olha só, vamos então pedir ao Pai Eterno que nos dê essa graça de começar bem hoje esse Santo Terço. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uno-me a todos os santos que estão nos céus, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe e louvar-vos a vós nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo para honrar os mistérios todos de nossa fé, este Pai Nosso e estas três Ave Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimos-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Pedimos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo clero de todo o mundo, especialmente o clero de nossas dioceses, que vivemos e conhecemos, também por nossas famílias e pela beatificação do Padre Pelágio Sábio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha predileta do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa imaculada de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, vamos começar o primeiro mistério, mas antes disso, nós queremos rezar, pedindo que o Pai Eterno nos ajude é fazer contato com a primeira pessoa de hoje. Então, enquanto a nossa equipe de produção entra em contato com essa pessoa, nós vamos contemplar o mistério da alegria, que é o mistério de hoje. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra a vossa encarnação no seio da Virgem Maria, e vos pedimos, por esse mistério e por sua intercessão, uma profunda humildade. Primeiro Mistério Anunciação do Anjo Gabriel a Maria O anjo, então, disse Não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Então, vamos tentar o contato agora com a Lídia Zanluque, da cidade de Esteio, Rio Grande do Sul. Olá, Lídia, tudo bem? Tudo bem. É um prazer falar com a senhora, e obrigado por se colocar à disposição para rezar o mistério de hoje conosco. Seu benção, Padre. Deus abençoe. Vamos, então, começar rezando. Pai Nosso, aliás, antes de rezar, claro, suas intenções, por gentileza. Sim, é para toda a minha família, para vocês aí todos, e principalmente para o meu sobrinho, o Vitor. Muito obrigado por nos incluir nas suas intenções. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, de cada dia nós dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Oh, dona Lídia, muito obrigado. Fique com a graça do Pai e o amor de Nossa Senhora. Eu que agradeço e muito obrigada. De nada, tchau. Tchau. E assim, nós convidamos nesse momento a Odete Lisboa Garcia Matos, da cidade que é a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Olá, Odete, tudo bem? Tudo bem, Tadio Branco. É uma honra estar rezar e ter com o senhor. Nossa, que maravilha. A honra é toda minha. Eu tenho que dizer isso. Então, Odete, a senhora está falando aí da capital gaúcha? Mais ou menos. Eu estou na BR-290, eu já estou chegando em Porto Alegre. Estou dentro do carro. Ah, tá bom. Mas a senhora vai conseguir se manter conectada conosco, né? Enquanto a gente reza o texto. Sim, sim, sim. Tá bom. Dona Odete, a senhora tem uma intenção especial para hoje? Eu gostaria de falar pela minha saúde, que está um pouco abalada, e pela saúde de toda a minha família e todas as pessoas que necessitam de orações. E para vocês também, que Deus abençoe todos os padres, principalmente o Divino Pai Eterno. Muito obrigado. Faz dois meses, filho e meu marido, acompanhamos todos os dias de vocês, padre. Nossa, que maravilha, que bom. Obrigado. Continue firme conosco e com a Virgem Maria. Sim, amém. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta segunda dezena, em honra da visitação de Vossa Santa Mãe e a Sua Prima, Santa Isabel, e da santificação de São João Batista. E vos pedimos por esse mistério e pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, a caridade para com o nosso próximo. Segundo Mistério Visita de Maria a Sua Prima Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. A Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eu agradeço muito, Cláudia, e a partir da semana passada, eu faço parte da FIP. Mesmo, que bom. Tá bom, assim a senhora também dá um exemplo para as pessoas que ainda não fazem parte. Deus, se venha em abril, estarei visitando você. Louvado seja o Pai, vamos ter a oportunidade de nos encontrar aqui. Isso aí, Paz e Paulo, fique com Deus, que Deus o proteja. Amém, um grande abraço, boa viagem. Boa viagem. Vamos convidar agora a Maria Ieda da Silva, da cidade de Mojiguassu, em São Paulo. Tudo bem, Maria Ieda, como vai? Tudo bem, Paz, tudo bem. Deus abençoe, tá podendo falar, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Bom, tá tudo bem com a senhora, tá com saúde? Tá tudo bem, é... A minha saúde, mas eu tô... Dizendo a Deus todo dia, né, como eu disse, certo. Mas tá tudo bem, Deus abençoe. Que bom, tem alguém querendo participar aí, tem um cachorrinho latindo aí, não tem? Tem, tá lá no fundo, lá no quintal. O Nato também. É, eu não passei de novo. Tudo bem, D. Maria Ieda, vamos então apresentar suas intenções? Ah, eu vou... Pela minha saúde, pela saúde dos meus negros, meus filhos, minha família, minha mãe, minha irmã, que tá passando por um problema. Eu tô orando todos os dias e pedindo. Pai a Tênis, ele ajuda a gente, né? Vamos pedir, Senhor, com todo carinho e toda fé. A senhora aguarda na linha que eu vou conduzir agora o mistério, tá? Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, essa terceira dezena em honra ao vosso nascimento no estábulo de Belém. E vos pedimos por esse mistério e pela intercessão de Vossa Mãe Santíssima, o desapego dos bens terrenos e o amor à pobreza. Terceiro mistério Nascimento de Jesus em Belém Completaram os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dona Marieda, eu vou rezar agora, Ave Maria. Eu peço que a senhora reze um pouquinho mais alto, aumenta um pouco o volume da sua voz, para que a gente possa ouvir, tá bom? Tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só graças por nós, pecadores, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. No princípio, agora e sempre. Amém. Agora e sempre. Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Olha só, dona Maria Ieda, muito obrigado mesmo de coração pela sua participação conosco. Permaneça na paz do Pai Eterno e melhora para toda a sua saúde e para todas as suas intenções. Obrigado, Pai. Um abraço. Então, olha só, lá de Monte Aprazível, também em São Paulo, nós vamos convidar o Vinícius Pinheiro da Silva para rezar este santo terço de hoje conosco, mais uma dezena. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Que bom. Tem alguma intenção para hoje, Vinícius? Sim, sim, quero rezar por toda a minha família, pelos meus estudos e quero rezar por todos da Associação Filhos do Pai Eterno e Perpétuo Socorro. Tá bom, muito obrigado. Agora vamos contemplar o mistério, enquanto o Senhor continua conosco. Daqui a pouquinho, o Senhor vai me ajudar a rezar cada uma das orações, tá bom? Tá bom, obrigado. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quarta dezena em honra a vossa apresentação no templo e da purificação de Maria. E vos pedimos por este mistério, que possui intercessão, uma grande pureza de corpo e de alma. Quarto Mistério Apresentação de Jesus no Templo Terminados os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo no templo, conforme está escrito na lei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem Amém Vinícius, muito obrigado pela sua participação, continue rezando sempre conosco, de preferência todos os dias Um abraço para todos aí, deste monte aprazível Tchau Então, vamos agora a cidade que é a capital do estado de Goiás, aqui do lado de Trindade, a cidade de Goiânia Vamos falar com a Elisabete Mocó Nogueira Olá Elisabete, tudo bem? Ô Padre Braulio, Deus protege todos vocês aí do divino pé eterno, eu estou sempre ligada, sempre presente Quanta criança bonita Você viu tanto de neto, Padre Nossa, bem saudável, parabéns Três netos Olha só, quantos filhos a senhora teve? Eu tenho três filhos, três noras Bom E meu esposo e eu Tá bom, louvado seja o Pai eterno e a gente espera que aí desse tanto de neto e muitos que ainda virão Possa sair um missionário, um redentorista ou uma religiosa, quem sabe Exatamente Exatamente, pelas vocações em nossas famílias Amém Então, dona Elisabete, a senhora tem alguma intenção? A minha intenção é saúde para meus filhos, meus netos, noras e para toda a família E pelo meu sobrinho que se encontra em dificuldade na justiça e saúde para todo o Brasil Que o nosso Brasil tá todo doente, não é só nós que estamos doentes, os que estão acamados Alguma pessoa do Brasil sempre tem um doente de uma forma ou de outra Né, padre? Tem também, dona Elisabete, assim, a doença espiritual, né, o Brasil Espiritual, o Brasil tá precisando Tá bom Vamos a dizer O Brasil não, o mundo Se a senhora me permite, eu vou incluir também de uma criança recém-nascida, o Luigi Pelagio A família colocou o nome, o segundo nome dele, o nome do padre Pelagio Justamente porque pediu intenções de cura A criança nasceu com inchaço na cabeça E com várias complicações Eu peço que todos que estão rezando conosco hoje Porque essa criança é daqui de Goiânia, da família Calafiore Então nós vamos pedir pelo Luigi Pelagio Ah, vamos sim, padre, em nome de Jesus Tá bom Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra ao vosso reencontro por Maria E vos pedimos por este mistério e por sua intercessão, a verdadeira sabedoria Quinto mistério Encontro de Jesus no templo, entre os doutores da lei Encontraram o menino no templo Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino, estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos que nos tenham ofendido Não nos deixeis cair em tentação Livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, por todos os séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram. A Maria é concebida sem pecado. Rogai por nós, recorremos a vós. Dona Elisabeth, muito obrigado pela sua atenção. Continue firme conosco, tá bom? Eu que agradeço. Padre, eu preciso de pôr um detalhe aqui. Eu não quero só pedir, eu também quero agradecer. Certo. Tá? Agradecer todas as bênçãos que eu tenho recebido. Tá bom. Recebido. Muito obrigada. Nada, um grande abraço. Tchau. Muito pro senhor, obrigada. Tchau. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, por todos os benefícios que recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, nós vos saudamos dizendo, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós movei e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E olha só, quando a gente começa e termina a rezar o nosso terço, a gente costuma dar um beijo no começo e no final, para terminar essa oração com muita piedade. Antes da bênção final, eu gostaria de lembrar você que temos uma leitura espiritual para este mês de outubro. Conheça as glórias de Nossa Senhora, as glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, que pela editora Escala foi para nós hoje, chega até nós, até a nossa casa, uma belíssima reflexão que você pode usar para cada dia da semana, uma meditação sobre a Salve Rainha. Essa oração que a gente reza todos os dias aqui no final do Santo Terço, uma das orações mais tradicionais e antigas da Igreja Católica, 62 98119 6817 é o nosso telefone de contato lá da Escala Editora, para que você possa pedir até pelo WhatsApp. Se você quiser ligar do telefone residencial, telefone fixo e não quiser pagar nenhuma taxa da ligação, ligue no 0800 703 8353, tá bom? Muito simples, é um valor acessível, não está uma coisa cara, mas você pode ter uma grande obra da devoção à Nossa Senhora, escrita por um grande santo também, fundador dos missionários redentoristas e que fez com que cada redentorista pudesse usar o rosário em seu hábito aqui no nosso cinturão, Santo Afonso Maria de Ligório, esse grande devoto de Nossa Senhora. E é claro, temos que pedir ao Padre Pelágio que ele possa também nos dar uma graça especial e pedir pela sua beatificação. Vamos então rezar a oração pela beatificação do Padre Pelágio. Nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Divino Pai Eterno que concedeste ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho, aos pobres, doentes e abandonados. Concedem-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça que mais necessitamos. Vamos pedir que o Pai Eterno possa realizar um milagre por meio da nossa devoção ao Padre Pelágio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E é claro, vamos também pedir que cada dia mais fiquemos mais fortalecidos para nos encontrar com esse grande movimento que é o Terço dos Homens. Vai acontecer dia 19 de outubro. Nesse próximo sábado, aqui em Trindade, a 5ª Romaria Nacional, 5º Encontro Nacional do Terço dos Homens ao Santuário do Divino Pai Eterno. É uma maravilha. O movimento do Terço dos Homens é chamado a Santidade. Esse é o lema principal e é claro, está ali. Sobre a Santidade tem uma programação maravilhosa para esse dia. E eu chamo a atenção de todos vocês aí que vão rezar conosco a consagração jubilar ao Pai Eterno, às 15 horas, nós vamos estar com esse momento tão especial. Amanhã, certamente, eu já vou poder dizer para você se vai ser transmitido ou não, ao vivo, mas que você reze conosco pelo rádio ou por outros canais, pela internet também, esse momento tão importante. E vai estar conosco o Padre Joãozinho, o Padre Joãozinho que é da congregação do Padre Zezinho, do Coração de Jesus, os deonianos, teremos essa presença maravilhosa. Vamos, então, invocar agora a bênção do Pai Eterno. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pela intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, até amanhã e vamos ficar firmes essa semana, juntos, todos os dias, nesse horário, aqui na TV Pai Eterno. Um grande abraço, até amanhã e vamos ficar firmes.